O ministério que não foi negociado Qual o partido político botou esse ministro lá Então tem que dar certo pessoal Nós e o parlamento trabalhamos em conjunto Agora, se tiver alguém melhor com o Marcos Pontes, eu troco ele hoje Com todo respeito Com todo respeito Tem muita gente inteligentíssima aqui Assim, se alguém quiser trocar a Teresa Cristina, ela está aqui Só apresentar alguém melhor do que ela, quer trocar hoje, cadê a TT? Nunca tivemos no Brasil uma composição de ministérios como essa Olha como era ser a GESP até oito meses atrás Era só roubalheira Botei um coronel lá, a pessoa reclamou Ela tem que ser gestor Tem dez gestores aí roubando E a GESP começou com o caso de polícia Nos orgulha, a GESP Olha o Itaipu Binacional, investiu dois bi e meio o ano passado Quando investia 100 milhões Olha os Correios, deram lucro de um bilhão e meio o ano passado Era só roubalheira A canalhada comprava papéis da Venezuela Olha como é que era o BNDES na mão de partidos políticos Um dos últimos que indicou lá, está preso lá no Rio de Janeiro Olha como era a Petrobras Agora não é fácil Mas nós temos que resistir Nós só podemos ir para frente e investir aqui, nisso que nós estamos aqui agora Porque nós temos aí que Deus nos deu Mineiro, vai acabar um dia A questão da agricultura, a Teresa Cristina A terra tem um limite também E nós devemos investir nisso, tecnologia Para podermos ser próximos e aproximados de países Como a Coreia do Sul, Israel, Japão, entre outros Israel não tem uma gota de petróleo Não tem terra agricultável, não tem nada lá Tem tecnologia e tem um povo que é unido E nós estamos unindo nosso povo Cada vez que andando pelo Brasil A gente encontra um mar de bandeiras verde e amarela O pessoal redescobriu o patriotismo Não é fácil? Não é fácil Me acuso agora de corrupção virtual Não recebemos uma pola de vacina Não paguei um centavo E estou me acusando de corrupção Querem o que? A volta do que? Daquela cambada que tinha no passado? É que eu digo sempre Analise os nossos ministros com os que os antecederam E veja como é que está o Brasil A esperança que está aí Apesar dessa pandemia Potencializada politicamente E muitas vezes Nós estamos indo bem Graças A carta branca que o povo me deu Em 2018 Como deu para a grande maioria do pessoal do meu partido Uma minoria Cagou o partido Cagou a minoria Cagou Infelizmente ficou obrigado a sair de lá Diarreia no partido Tem dois ou três aqui de São Paulo infelizmente Mas Vamos mudando Temos como Cada vez mais Nos orgulhar do nosso país E de nossa gente Obrigado a todos vocês Obrigado